Em torno da liberdade, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não os eis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno, para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras. Mas, se o motorista foge do equilíbrio ao volante, ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobreveio. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na terra foi mais livre que o divino mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos designios superiores, para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo Paulo, sensatamente. Foste chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Palavras da Vida Eterna Tchau, tchau. E aí